Olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim o vídeo de hoje vou fazer um bolo de milho verde com cenoura que fica uma delícia e melhor ainda no liquidificador super fácil de fazer difícil é comer só um pedaço você quer aprender então continue assistindo esse vídeo então meus amores já preparei aqui a panela que eu faço sempre bolo na panela tem uma forma ali que tem um buraco no meio mas eu gosto de fazer sempre aqui eu untei com manteiga e polvilhei com canela fubá e açúcar mascavo da mesma maneira que eu fiz no bolo de fubá vou deixar no final desse vídeo também quem quiser ver o passo a passo tá bom agora vamos a todos os ingredientes 3 ovos inteiros uma xícara de açúcar estou usando açúcar demerara mas pode usar açúcar da sua preferência um copo de leite uma xícara de amido de milho uma xícara de fubá um copo americano de óleo molho estou usando o óleo de milho mas pode estar usando o óleo de sua preferência 3 cenouras raladas uma lata de milho verde lavado e escorrido e uma colher de sopa de fermento em pó vou deixar toda a lista dos ingredientes aqui na descrição desse vídeo tá bom a lista completa agora vamos usar o liquidificador primeiro vamos bater os ingredientes líquidos tá bom ovos o leite e o óleo me acompanha aí pronto agora vamos colocar o milho e a cenoura ralada e bater novamente pronto agora eu vou colocar o açúcar eu fico colocando aos poucos para não pesar no liquidificador tá bom vamos colocar o açúcar e bater novamente olha só açúcar e bater não coloco não tudo de uma vez porque pesa muito força muito o motor do liquidificador tá bom bora lá agora vamos colocar o amido de milho vou tentar colocar o fubá também junto bora lá amido de milho e o fubá e vamos bater tudo e por último o fermento lembrando que o fermento eu não bato eu só faço misturar tá bom vou misturar aqui primeiro para ajudar um pouquinho porque tá muito cheio deixa eu misturar aqui um pouquinho para depois bater se você ainda não é inscrito aqui no canal te convido agora para se inscrever aqui no canal compartilhar esse vídeo com todo mundo para saber que esse canal existe deixa o seu like também que é muito importante para divulgação do canal e assim me incentiva mais de trazer sempre receitas aqui para vocês tá certo pronto deu uma ajudinha aqui com a colher agora eu vou bater pronto já prontinho agora vamos colocar o fermento o fermento eu não bato eu vou misturar ó uma colher de sopa de fermento e vou misturar tudo olha só assim pronto já misturei tudo agora vamos colocar na forma e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutos tá bom depende de cada forno bora lá olha só meus amores já prontinho fica bem fofinho agora vou partir um pedaço olha só humm que delícia esse bolo recomendo fica uma maravilha olha isso vou tirar assim porque tá quente olha só que delícia humm agora é só servir olha só bem fofinho mesmo fica bem soltinho olha isso olha isso muito bom viram só meus amores como é super fácil de fazer muito obrigada por assistir um mega beijo fique com deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau olha só é é é é é é Obrigado.